E no plano humano é aquela tendência profunda que o homem tem de se unir com o outro. É aquela tendência profunda que ele tem de se completar num outro ou dele sentir-se completado por um outro ou por alguma coisa qualquer fora dele. Isso no homem vai desde essa necessidade de união com um outro tipo ou com uma outra coisa até uma necessidade de união espiritual com tudo. Então isso é uma evolução no homem. O homem vai evoluindo através dessa energia do amor e vai então transformando aquelas sensações que ele tem de antipatia ou de simpatia, aquelas tendências para rejeição ou as tendências para adoção que ele tem. Ele vai passando por todas essas fases, por todos esses níveis amorosos, digamos assim, e vai chegando até aquela percepção da sua união com tudo e com todos sem ter aí preferências, superando tendências, não é? Superando toda a forma de maior ou menor coincidência de temperamento e transformando essa percepção da unidade com tudo que existe. E aí Obrigado.